Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje partidinha de S7 jogando nas ranqueadas e infelizmente essa foi uma das poucas partidas da ranqueada que eu joguei durante essa season, quem me acompanha sabe que eu tenho jogado bastante Call of Duty Modern Warfare e estou curtindo cada vez mais o jogo e cara as ranqueadas eu não vou mentir apesar de sempre me atrair muito dessa vez ainda que dando um tanque aí caso você joga as duas seasons não me forçou a jogar isso aqui porque eu lembro que o stress é muito grande e a grande verdade é que eu estou bem interessado em estar jogando outro joguinho lá e ranqueada é grind então você tem que ter sorte para pegar time, tem que ter sorte para pegar a partida boa, tem que ter sorte para pegar a partida sem partidaria mas infelizmente agora com esse novo sistema de pontuação que o Wargaming inventou para cada classe ter aí o seu papel em campo de batalha ficou muito óbvio que as artilharias iam estar em grande número de partidas e eu pretendia jogar a ranqueada jogar aí um pouco de leopard jogar um pouco de shiften mas quando eu me vou jogar um pouco de crema e as artilharias vão ficar fazendo isso aí que estão fazendo com esse shiften você vê eu as partidas que eu joguei de shiften tomava tiro de arte tomava 400 300 a cada tirinha e já no IS7 nessa partida eu não levei tanto damage assim justamente pelo fato de ter uma habilidade bem bacana né mas eu não queria ficar jogando só de IS7 e sinceramente o IS7 ainda é um excelente tanque mesmo que não tenha tanta penetração mesmo que ele seja meio risco aí para alguns para mim o IS7 ainda é um dos tanques favoritos que eu tenho tá e eu até achei que eu não fosse jogar com ele mas depois que eu fiz algumas partidas as melhores partidas que eu fiz de ranqueada eu acredito que não tenha jogado mais de 10 partidas e as melhores partidas que eu fiz na ranqueada com certeza foi com o IS7 um tanque é um tanque que é pau para toda a obra né um tanque que você tem mobilidade que você tem eu pelo menos confio bastante no meu e o loadout dele que eu estou usando aqui é o que sempre aquela quantidadezinha de APCR foi praticamente mais 10 munição HE sei se vocês acompanham os vídeos que titio faz o vídeo da última ranqueada joguei bastante com HE e essa ranqueada não seria diferente e cara e é 7 com essa blindagem que ele tem aí você tá sempre muito bem no campo de batalha basta você usar o hold down você vai estar explotando vai estar tomando tiro ou seja vai estar sempre ativo em combate tá é lógico você não vai ficar feito um idiota chamando um tiro para cima de você o tempo todo mas com certeza você vai conseguir sim fazer um bom resultado caso você jogue aquela coisa sabendo se posicionar direitinho com ele essa partida que o nosso time se posicionou muito bem a gente ganhou ali aquele morro é você vê aí esse centurion podia ter ajudado ali mas não foi então o time inimigo tá centurion do time inimigo não foi poderia ter ajudado e preferiu ficar fazendo o que eu ficar campeão aí infelizmente errou esse tiro esse centurion vai ser o meu a minha pedra no sapato desse game aí na verdade vai ser esse centurion aqui cara o filho da mãe tem aí uma excelente gun handling né e eu é claro tô numa posição que eu não tenho aí muita depressão para estar utilizando esse cantinho de morro aí eu vou ter que estar expondo o meu meu lower plate para conseguir efetuar disparo e é justamente aonde esse centurion vai estar me enchendo e é claro tem essa 4005 aí meu amigo que não é brincadeira se ela quisesse ter me olado aí ela poderia ter me dado um damage bem cavalo mas ela não fez isso e olha só de quem que eu levei tiro de novo do centurion e aí a fvzona tomando a gaia na cara olha só por isso que eu gosto do e s7 se eu tivesse shiften aqui cara eu já teria tomado muito mais muito damage de artilharia com certeza eu não estaria nessa posição e é aquela coisa né a gente fala arranqueada vai ser arranqueada de shiften vai ser arranqueada de 279 mas você ainda assim com um tanquinho velho desse esse set você consegue fazer bastante coisa o velho na mão do velho né e pessoal a respeito do canal é eu tô sem muitas pretensões conforme eu falei no vídeo anterior e tá fazendo tantos vídeos de hoje mas eu vou tentar me manter ativo aí o máximo que eu puder tá isso até lá caso haja alguma mudança aí nos meus planos eu vou fazer questão de estar avisando a vocês voltando aqui para a partidinha você vê que o mouse dele está ali na base ele apagou ali perto da base esse centúrion tá aí por trás tvp tá ali pelo meio e nosso time tá muito bem cara porque o nosso time tá pressionando legal e você vê ali que na linha 0 linha 9 a gente tem aquela cd segurando os tiros olha só eita e s7 554 de damage cara esse wz também foi bem herói mas ele se arriscou bastante indo para ali aonde ele tá olha só que delícia de tiro e s7 zinho cara é um tanque não me decepciona de jeito nenhum o bicho é bonitão ó e é um tanque que não me decepciona e conforme eu falei é pau para toda obra agora você vai ver uma das coisas mais bizarras que eu vi eu não sei o que esse cara queria fazer vai entender uma criatura dessa eu só queria dar essa track nele e pronto você vê que tem uma bc ali no fundo dando suporte bc fechou a e4 e tem esse mouse aí que é aquela coisa né titio tá jogando aqui com o is7 mas a gente não tem aquela penetração toda né lembrar vocês aí que a pcr do is7 tem 303 só de penetração e você sabe que para furar você tem que acertar né tem aquele problema e cara esse jogo foi um jogão porque eu e esse wz a gente conseguiu ficar aqui tá o pet chat eu nem vi como ele morreu mas acredito tenha sido aquele tvp que matou ele e a gente tá segurando aqui o máximo que a gente pode né o máximo que a gente pode minha preocupação qual é tvp sumiu tá assumido já algum tempo aí então tem que tomar cuidado com ele mas o leopardo já se tocou ali e já vem chegando mais ou menos por ali e quanto isso a nossa base ali 430 então meus queridos é um joguinho de paciência ranqueada é paciência ultimamente a coisa que eu menos tenho tido é paciência eu tô afim mesmo de distrair a cabeça da brincada e por isso que um gamezinho novo tá tem me chamado tanto atenção assim e olha só o is7 ou delícia de taik e esse setezinho vamos ver será que a gente acerta esse tiro ó que beleza delícia de tiro e a grille preferiu fechar um canhão do que me dá esse damage tomou fez a escolha certa mas ela sabe que ela vai ter um grande problema pela frente que qual é titio e eu dei essa trek ai não sei nem porque que eu dei essa trek na grille mas é aquela coisa né vamos ver aqui titio já botou uma hezinha artilharia mandou o oi e puf titio conseguiu fechar essa grille e isso ai foi muito bom pra gente olha só quem é que apareceu lindão leopardo eu ainda tenho 983 de hp esse cara precisa de me dar 3 tiros pra me matar ou 2 tiros se rolar no muito do muito do muito alto ai me mata mas titio vai ficar esperando cara esse tiro não poderia ter errado e o leopardo vai vim com tudo né o que que eu faço eu falo bom se eu tenho direito a tomar 3 tiros 1 já foi e eu vou pra cima porque se eu ficar nessa ele vai me bater vai ter posição pra sair e entrar a hora que quiser e agora titio conseguiu fechar e foi ai que titio ganhou esse jogo matando esse leopardo ai porque o que que ocorre você vê ali 60 tp e o e 100 tem a 2684 e 430 u qual que é a minha ideia ficar aqui segurar esse cap porque eu vou e 60 tp e esse e 100 não vai vim a minha ideia é fazer o que fazer com que eu fique aqui no cap olhando ali pra ver se quantos vão estar sobrando e dar sorte e a grande verdade é que ficou ai 430 u contra 1 60 tp os cara meio que se dividiram e eu to aqui no cap né to aqui no cap to fazendo nada ranqueada é isso ai é ter paciência e eu espero que vocês estejam se saindo bem ai mas titio realmente resolveu abrir mão dessa vez e essa partidinha aqui foi uma partida bem emocionante bem bacana porque se eu não tivesse entrado nesse cap a gente ia com certeza perder esse jogo e é mais ou menos por ai meus queridos eu vou chegar vou dar uma adiantadinha aqui é faltam 30 segundos porque é pra acabar e quem sabe a gente faz ai alguma outra partida bacana que seja bacana de estar se mostrando no canal vou ficando por aqui um grande abraço pra vocês e até mais pessoal tchau